E aí galera todo especial do YouTube, vambora fazer esse desafio aí matemático, essa questão aí de raciocínio lógico. Qual o valor aqui dessa soma por essa multiplicação dessas figuras? Isso aqui representa uma soma e eu sugiro que você dá uma pausa, pega aí um caderno, uma folha e tenta fazer. Depois você observa aí o nosso vídeo. Vamos lá então galera. Então nós vamos pelas tentativas, vamos pensar assim. Aqui nós colocamos para vocês o que pode ser nessa última coluna aqui, ou primeira conforme esta coluna aqui, quais são os valores que podem ocorrer. Como a soma desses três logaritmos tem que dar 1, então ou pode ser 1, 0, 0 ou 9, 1, 1. Todas as somas aqui dão no final 1. 7 mais 4, 11, que daí vai ter o final 1. 5 mais 6, 11. 8 mais 3, 11. Todos eles tem final 11. Nós vamos descartar de cara esse aqui, esse aqui está fora, essa coluna a gente nem precisa analisar. A gente vai riscá-la aqui, ela nem precisa ser analisada, porque não pode ser 7, 7, 7, porque o triângulo tem um valor diferente do quadrado, por isso que é uma figura diferente. Nós vamos estar analisando os outros agora, tá galera? Vamos analisar o primeiro ali. Pessoal, se nós tivermos algo desse tipo aqui, nessa coluna, nessa coluna aqui, eu vou chamar última coluna. Essa última coluna, se for 1, 0, 0, nós vamos ter aqui, aqui tem que ser 0, porque os dois últimos aqui são quadrados, então aqui tem que ser 0. Para dar final 8, tem que ser 4, 4, que vai dar final 8, então tem que ser 4, 4. Se for 4, nenhum outro vai dar final 8, nem que eu tenha 9, 9. Se eu tiver 9, 9 também pode ser 18. Espera aí, só um pouquinho. Pronto, tem esse outro caso aqui também, que dá 8 aqui, o dígito 8. Então, só que daí, se for essa última coluna aqui, for 1, 0, 0, então nós vamos ter aqui 0, 9, 9, 9 dá 18, aí vai 1, então vai ficar 20. Então, esse aqui está descartado, porque não dá esse resultado aqui, nem essa primeira também dá o resultado, a 931. Então, essa coluna aqui está fora, não pode ser. Nós vamos testar a primeira agora, a segunda coluna aqui. Bom, se a última coluna aqui for incomposta pelos números 9, 1, 1, nós temos duas situações. A primeira aqui, aqui é 9, aqui é 1, aqui é 1, como aqui tem que ser o mesmo número que aqui, seguindo o mesmo processo, então nós vamos ter 11 aqui, vai 1, vai ficar 2, então aqui só pode ser 3 e 3. Fazendo essa soma aqui, vai dar 8, não vai 1 aqui, vai ficar 3 mais 6, 3 mais 3 dá 6, com 9, 15. Então, essa é uma situação, não dá esse resultado aqui, 1.281, então essa está fora. Outra situação, terminando com 9, 1, 1, é que aqui seja 8 e 8, aí eu copio aqui 8, porque esses valores aqui tem que ser o mesmo, na disposição das bolinhas, então aqui seria 8, 8, 8 e 8. Então, aqui daria, somando aqui daria, vai 1, 11, vai 1. Aí vai ficar 2, 10, 18, aí vai 1, 9 mais 9, 18, 18 com mais 8, 26. Não deu esse valor 1, 271, então essa aqui está fora. E testando, galera? Então, essa aqui também nós não encontramos o resultado certo, vamos passar para a próxima. Pessoal, essa próxima coluna aqui, ela vai ter um problema, tá? Por quê? Porque se eu somar 7 aqui, né? Se eu achar que é 2 e 2, 2 mais 2 dá 4, com 7 e 11, então vai 1, né? Como aqui vai ficar 3, eu tenho que encontrar dois números que têm o mesmo valor, né? Que somado com 3 dá 8, isso aqui não existe, né? Porque não tem como eu pegar um número ímpar, somar com dois números e dar o 8 aqui, tá? Então, se for, por exemplo, se eu achar que for 3, eu tenho 3 aqui, né? Se eu somar com mais 3 e com mais 3, vai dar 9. Se eu somar com mais 2 e com mais 2, vai dar 5, 7. Então, eu não vou encontrar, tá? Esse aqui não vai dar certo, pelo mesmo motivo, eu pulo uma coluna, esse aqui não vai dar certo, eu pulo uma coluna, esse aqui também não vai dar certo, pelo mesmo motivo, tá? Porque eu preciso, ó, essa coluna aqui que nós estamos analisando, tá? Eu pulei 1. Como aqui dá 11, né? 4 mais 4 dá 8, mais 3 dá 11, aí vai 1, vai ficar 5. 5 é o número ímpar. Aí, eu tenho que somar com mais 2 números, a soma de 2 números sempre vai ser par, né? Então, não tem como, aqui é um valor ímpar, né? Que dá 5 e aqui, esses dois juntos vai ser um valor par. Não tem como dar um valor par, né? Então, essa aqui está descartada, tá? Pelo mesmo motivo, essa aqui também vai estar descartada. Eu pulo uma, ó, essa outra aqui, então descartei essa, né? Pelo mesmo motivo, essa daqui, que aí vamos analisar. Gente, aqui vai dar certo, ó, porque na verdade, quando eu somo 9, né, mais 12, dá 21, vai 2, né? Então, não vai dar um número ímpar, aqui vai dar um número par, tá? Então, vai ficar 8, né? Então, uma das situações é ser 0, 0 aqui. Se for 0, 0, aí não vai poder ser 0, 0, né? Que o que é aqui é aqui no começo. Aí, o número fica 0, 69, né? E 0, 0, 6. Aí, já está descartado, né? Porque como o número tem que ter 3 dígitos, ele não pode ser 0 no início, tá? Então, isso aqui também está descartado, tá? Vamos para... Mas, quando termina com, aqui, 9, 6, 6, tem outra situação, né? Que como aqui tem que dar 21, vai 2, né? Então, aqui tem que ser o mesmo algarismo, que aqui são 6, 8. Aí, tem a situação aqui de ser 5 e 5, né? Porque vai ficar 8, né? 5 mais 5 é 10, vai ficar 18. Aí, vai 1. Aí, nessa situação aqui, né? Vai 1 aqui, né? Esse número aqui tem que ser o mesmo e esse aqui. Somando tudo, vai dar 21, 81. Não deu 12, 81. 1.281. Então, esse aqui também está fora, tá? Então, vamos fazer mais um disco aqui, tá, galera? Aí, dois casos aqui que também, se o final, se essa coluna aqui foi 5, 3, 3, né? Nós temos dois casos, né? Temos o caso, aqui repete o 3, né? Aí, pode ser um 2 e um 2, né? Que daí vai dar 4 mais 4, que vai 18, vai 1, né? Aí, vai ficar... Não vai 1, não, né? Aqui vai ficar 3 mais 1, 4. 4 mais 4, 8. Aí, só soma aqui. 4 mais 5, 9. E o outro caso, né? É quando é 7, 7 aqui, ó. Repete a mesma situação, né? Se é 7, 7 aqui dá 14. Com mais 4, dá 18, vai 1. Aí, vai ficar 8, 13, 20. Não deu também 12, 81. Então, esses dois casos aqui, que é esse caso, está descartado também. Quando essa coluna for 1, 5, 5, nós temos duas situações, né? Aqui vai 1, ou é 6, 6 aqui, né? Se é 6 aqui, é aqui, é aqui. E aqui, eu tenho que repetir o mesmo número, dá 1. Então, somando aqui, dá 18, né? Esse caso também está descartado. Outro caso que pode ser, é, ser 5 e 5 aqui, tá? E aí, vai 1, né? Que vai ficar 11, vai 1, vai ficar 6. Aí, com mais 2, 8. Só que esse caso está descartado, porque esse valor aqui vai ficar o mesmo que esse, né? O triângulo não pode ser igual a circunferência, o mesmo valor. Então, esse também está descartado, tá? Então, agora, nós só temos duas possibilidades, galera. Gente, se o final aqui foi 8, 8, 8, essa coluna aqui das unidades, né? Então, nós vamos ter que ter obrigação de ter 8 aqui, né? 8 mais 8, 16, com mais 5, 21. Vai 2, né? Vai ficar 10, 18. Então, se nós seguimos todo o protocolo, vai dar 1.481. Também isso não dá. Aqui, outra possibilidade é ser 8 e 8, né? Aqui, aí vai ter que ser 8 aqui, da soma dá 10. Então, se eu botar mais 18, mais 9, mais 9, 18, né? Também dá certo, se for 9 e 9 aqui, né? Aí, por protocolo, vai ter que ser 9 aqui e 9 aqui, tá? E o 5 aqui, que é o triângulo. Somando tudo aqui, também não vai dar. Vai dar 25. 8, 100, 25 mil, é, 2.581. Então, não deu 1.281. Então, só pode ser a última coluna ali, tá? Essa última aqui que nós não testamos, tá? Só pode ser essa última. Pronto, gente. Essa última aqui também não vai dar certo, pelo seguinte, ó. Se eu somar aqui 9, né? Mais 9, dá 18, com mais 3, né? 21. Aí, vão 2, tá? Vão 2. 2 mais 9, nós já temos 2 mais 9, dá 11, né? Então, o que acontece? Para dar final 8 aqui, não tem como, algo que é 11, teria que dar 7, né? E não tem como eu colocar dois números iguais aqui, que dá 7. Então, eu não vou chegar, não consigo chegar no 1.281, tá? Então, na verdade, não ficou nenhuma dessas alternativas que estão aqui, né? Na verdade, é a alternativa D, que não está aqui nesse papel, né? Na verdade, é a alternativa E aqui, né? Que seria o que aí? N, D, A, né? Nenhuma das alternativas, tá? N, D, A. Nenhuma das alternativas, beleza? Ficou aqui a letra E, tá, gente? Um trabalhão aí, a gente não encontrou, tá? Mas valeu aí pelo esforço, tá? Vou deixar um versículo da Bíblia aí para vocês, tá? Vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, né? Todos. Isso aqui é a palavra do Senhor Jesus, né? Você aí, de repente, está cansado, está oprimido, está se sentindo triste, cabisbaixo, vai até Jesus, né? Jesus, ele pode resolver todos os seus problemas, né? Jesus, ele faz um convite, né? A todos que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados. Vai até ele na oração, vai até ele na leitura da Bíblia, vai até ele no louvor, né? Vai até Jesus e ele vai aliviar a sua dor, tá, gente? Que Deus abençoe a todos vocês.